Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us E galera, estou sem voz porque é o primeiro vídeo oficial depois da BGS, tá? Então, vou sofrer um pouquinho, mas acho que a gente consegue Espero que vocês gostem do vídeo Hoje a gente vai jogar de glutão, single down, exatamente, beleza? Glutão vocês já conhecem, a gente tem que engolir os outros lados e tudo mais A gente é um neutro, não é impostor, nem inocente E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom galera, começando aqui então, eu estou com minha aguinha Vou precisar muito e vamos ver como é que vai ser Água do like, não buga, não bugou Vamos neutro, vambora galera, jogar de glutão Meu, eu mal consigo me ouvir galera, então ó, na gravação espero que esteja bom Minha garrafinha de água vai ficar aqui porque eu vou precisar bastante, tá? Bom, vocês podem ver que eu já posso engolir alguém Tá? Já posso engolir alguém Então, basicamente, né, eu posso atacar quando eu quiser Engoliu Meu Deus do céu, o ícaro passou Meu Deus do céu, tá? O pessoal vai saber que tem um glutão logo no início E eu acho que eu vou dar uma segurada pra galera É... não... tipo assim Posso atacar quantas vezes eu quiser Quantas vezes eu quiser, mas Não é simplesmente assim, tá? O Dops estava aqui, ó, apertaram o botão Será que já sabe de mim? Diga, o que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu aqui? Apareceu um monte de coisa Bom, um salve pro Vinicius O Black White metamorfou na cara Pode votar no Black White Alguém foi silenciado, eu não consegui ver quem foi silenciado Apareceu um monte de mensagem, galera Se não for o Rio Sei, sou eu E agora? E agora? Tem um tal de câmeras aqui, mano O cara tá com um nick de sala segura Será que a gente volta no Rio Sei? Não, né? Logicamente, né? O cara é trabalhador O cara aí tá suando Beleza, foi skip Vai votar em trabalhador o cara ali que tá se dedicando com a função dele Vambora, vambora Ninguém notou, galera Ninguém notou, tá? Ninguém notou que alguém foi engolido Que apareceu alguém morto ali no chat, tá? Ih, o câmera saiu do jogo Beleza Fim de gasolina ali Tô pensando o que eu vou fazer aqui, né? Ó, ainda bem, ó Ainda bem, galera Porque senão ia ter visto ele sumindo Opa Hum... Já vou falar aqui, ó Opa Calma aí Calma aí Calma lá Temos conjurador O corpo estava escondido atrás do lugar do motor Inferior O corpo estava escondidinho E agora, o Ícaro Por que tu tava lá na elétrica Queria me matar? Ih, que isso No final do upload Black White, cara Tô falando que é o Heussay, cara Peppo tava na enfermaria agora E agora? O Nick fica calado Por favor O que o Nick falou aqui, ó Eu não peguei o que o Nick falou Tá, e agora? A gente vota mesmo no... No Black White do nada, cara Calma que pode ser Palhaço amante Pode ser palhaço amante Não vem, não Mano, empatou Empatou Tá, se for o Black White, galera Vou fazer o seguinte Eu vou matar ele agora Tá, eu vou matar ele agora Eu vou na calma Que a gente não tem cooldown A gente não tem cooldown Mas a gente tem que ir na calma, né Cadê o Black White? Tá aqui, ó Foi lá pra baixo Agora complicou um pouquinho Quero ver se eu acho ele E aí eu vou matar ele, né Porque daí a gente atira um impostor do jogo Ninguém notou até agora Que temos um glutão na partida Cadê ele? Cadê ele, mano? Tô com desespero Parece que a minha voz Ela não sai, galera Não sai Ah Olha aí, pare Que susto, meu amigo Que susto Não faz isso comigo, não Ó E aí? Oxi João Gui em cima do corpo Na cafeteria Volta no Black Tá, agora é o Dops, né Pode voltar no Black Para de matar Deixa eu fazer test Deixa eu ver quanto tá 5,16 Ih E ele metamorfou E agora? Na ADM? Uai Mas eu não vi ele na ADM Nessa partida Eu passei lá Não tinha ninguém na ADM Quer dizer, tinha alguém lá Fazendo piloto, se não me engano Aí desceu E eu fui elétrico Eu vi na elétrica, não foi? Eu posso votar skip Sei não Não tenho certeza Vou dizer quem é o outro impostor Como assim, Dops? O que você é, Dops? Votaram E aí? Silenciador Não era o conjurador Tá Beleza Então, um já foi Quero engolir alguém aqui Já 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 Mas não apagaram a luz, né Meu Deus do céu Aqui ferrou, né Aqui ferrou Aqui ferrou Não, ninguém viu Ninguém observou Ninguém Mano, não aconteceu Nada Nada Tô preso Se alguém me ameaçar Eu vou atacar Se alguém aparecer do nada Aqui, ó Pau Vou atacar Cadê, galera? Ai Que susto, meu amigo Tomei um susto Tomei um susto Aqui foi sem querer, tá Aqui foi um susto, assim Olha ali o trabalhador, rapaz O trabalhador Será que eu uso duto? Será que eu uso duto? Bom, aqui já foi dois, né Aqui já foi dois Cadê, cadê? Na próxima partida, galera Vou meter o louco, tá Nhaqui, nhaqui, nhaqui Nhaqui, nhaqui Vai acabar em dois palitos Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Calma Sabotaram Reator Aqui, o que que acontece? 20 segundos Fecharam a porta, galera E aí? E aí? Vamos conversar sobre isso? Vai, 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 vai Beleza, fez Tá, o Dops, ele viu Eu lutando Mas não tem problema Não tem problema Porque eu fiz o reator Entendeu? Esse que é o lance Mano, eu sei Ele Ah, meu Engoli ele já Sabe por quê? Porque daí ele fica sem fazer task Ele vai tá morto Mas agora Ele não faz task nenhuma Entendeu? Então eu vou atacar já, ó E acabou Aqui Foi fácil Mano Dois abates O resto vai falar assim Ué, o que que aconteceu? Que o resto tava Ó, eu sei Trabalhador Advogado Devorado Beleza Ícaro Cup Ninja Que foi esse último que eu matei Black White Silenciador E o VTR Conjurador Tinha matado um apenas Galera, matou pouco, hein? Matou pouco Ixi Falta, falta Falta feijão Falta feijão Bom, galera Agora a tentativa vai ser De simplesmente sair Engolindo geral, tá? Vou ficar paradinho aqui no começo E acho que vou esperar Uma rodada Pra fazer isso, tá? Uma rodada E aí eu vou Nhaque, nhaque, nhaque Só na galera Só na galera Vamos ver como é que vai ser Vou esperar um pouquinho Pra galera não ver que tem glutão De início, tá? O pessoal vai saber que Pode ter glutão Mas não tem certeza E se a galera ver Logo na primeira votação Que tem alguém morto Que não morreu Aí já viu, né? Mas eu vou aguardar um pouquinho Ó, já rolou o primeiro repórter Vamos aguardar um pouquinho Talvez na segunda rodada Ou terceira rodada Selfie na cara dura? VTR trabalhador Eita Beleza, Gold Stars Eita Tu me vem com essa merda de selfie? E tu ainda fala meu nome? Ih Aí vai ver É palhaço Dopsi Pode não ser nenhum dos dois também É Pode ser advogado do Jester Será? Vamos ver como que tá? Advogado Aqui, ó Pode ser cliente Ó, o cliente pode ser um neutro Do palhaço desligado Não pode Não pode Tá desligado Pode votar Pode ser amante Mas não advogado Votei no selfie Confiei então no Dops também Votei Eric Boa Que isso? Calma aí Ó, ó, ó Muita coisa pra ver Não deu pra ver Mas as cores escuras Voltaram no Thiago Eric Mas tá bom Mas tá bom Será que eu faço a jogada agora? Ou eu vou, tipo, devagarzinho aqui, ó Já foi Devagarzinho Devagarzinho Só pra, entendeu? A galera Ah, ó, tem glutão Daqui a pouco Nhaque, nhaque, nhaque Vai ser essa a ideia, tá? Ó o Felipe Beleza Ele não pode morrer enquanto estiver acompanhado Tem que estar sozinho Mas acho que o glutão mata Tá, vamos ver como é que vai ser aí, ó Salve, VTR Ó o Pepo ali, ó Ó o Pepo ali Ai, meu Deus do céu Que susto O cara foi teletransportado pra mim ali, mano Aí foi lagzinho Lagzinho Ó o WZ Passou ali Vou na calma Vou na calma Porque na próxima Vai ser nhaque, nhaque, nhaque Vai ser de uma vez só, galera Eu ia fingir Scan Mas vai que tem alguém no duto, né? Tem que pensar nessas possibilidades Vou ficar no duto Eu cortei E agora? O que que é que será? O que que será? Era o... Ó, o Gold Stars foi silenciado Silenciado por um silenciador Hum Corpo no reator Logo o VIP Meu Deus, verdade O VIP morreu Hum Ó, Golds foi silenciado Mas pode ser pelo próprio parceiro Ou por ele mesmo Não, por ele mesmo não dá, né? Por ele mesmo não dá, eu acho Não tem cara de selfie Obrigado, Thiago Eu votaria Golds Eu também votaria Eu também votaria Tô achando que foi estratégia Pra inocentar o Golds Ó, a galera Tudo entra nas ideias, galera Votei Votei no Golds Qual foi a outra cor escura que votou? Foi o Steve? Ó, Steve Votou no Thiago Naquela hora Pode ser parceiro Ó, e o verde também Tony Stark Que tu não me enganas E aí? Hum Caramba, aqui deu ruim Aqui deu ruim Aqui agora vai rolar o ataque do Dopse Do Dopse não É aquele do Dopse Do glutão, galera Se prepara na hora que apagarem a luz Olha que apaga a luz Ah, mas ele entrou no duto Entrando e saindo no duto Esse foi o primeiro Aqui ferrou Aqui ferrou Diga Mano, vamos ver que tem glutão Ou será que não? Tá acontecendo alguma coisa, gente? Os dois se flagraram Bom Será que é o Thiago? Então Olha Tony votou no Thiago E agora? Muito óbvio Thiago é o impostor Será mesmo? Todo mundo tá sus do Thiago O Tony me odeia, é simples O que tem eu ter votado Uai Algum problema Com a minha observação Tony E agora, hein? Você tem algum problema comigo? Thiago pode ser palhaço, gente Esquipei Esquipei Parece que quis me acusar De jeito, maneira Apenas uma observação Ah Tony Hum Bom, eu esquipei Mas não dá pra saber quem esquipou E quem votou no Thiago, né? Mano Por palhaço Cara, eu vou ficar muito triste Silenciador Agora começa o ataque Agora começa o ataque Olha lá Galera Meu Deus do céu Já foi quatro Mano, ninguém viu Ninguém Acho que ninguém percebeu O que aconteceu, galera Porque quem podia entrar no duto Não entrou no duto Pra se esconder Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E deixa o like Pra me ajudar a recuperar a voz Beleza? Então muito obrigado Despertos na próxima Valeu Um abraço do Eric Falou Tchau Legenda por Sônia Ruberti